Amém. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 E quando julgareis meus opressores, os soberbos já cavarão minha cova, eles não agem E respeitando a vossa lei, todos os vossos mandamentos são verdade. Quando a calúnia me persegue, socorrei-me. Eles quase me arrancaram desta terra. Mesmo assim, eu não deixei vossos preceitos. Segundo o vosso amor, vivi e ficai-me. E guardarei vossa aliança, ó Senhor. Demos glória a Deus maior e potente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Escutai, ó Senhor Deus, minha oração. Atendei a minha prece e ao meu clamo. Dos confins do universo a vós eu clamo. E em mim o coração já desfalece. Conduzi-me às alturas do rochedo E deixai-me descansar nesse lugar Porque sois o meu refúgio e fortaleza Torre forte na presença do inimigo Quem me dera morar sempre em vossa casa E abrigar-me a proteção de vossas asas Pois ouvisteis, ó Senhor, minhas promessas E me fizestes tomar parte em vossa herança Acrescentai ao nosso Rei dias aos dias E seus anos durem muitas gerações Reine sempre na presença do Senhor Vossa verdade e vossa graça o conservem Então sempre cantarei o vosso nome E cumprirei minhas promessas dia a dia Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Ó Deus, ouvi a minha voz, o meu lamento Salvai minha vida do inimigo a terra dor Protegei-me das intrigas dos perversos E do tumulto dos obreiros da maldade Eles afiam suas línguas como espadas Lançam palavras venenosas como flechas Para ferir os inocentes às ocultas E atingidos de repente sem temor Uns aos outros se encorajam para o mal E combinam as ocultas traiçoeiros Onde por as armadilhas preparadas Comentando entre si quem nos verá Eles tramam e desfazam os seus crimes É um abismo o coração de cada homem Deus, porém, os ferirá com suas flechas E cairão todos feridos de repente Sua língua os levará à perdição E quem os rir meneará sua cabeça Com temor proclamará a ação de Deus E tirará uma lição de sua obra O homem justo há de alegrar-se no Senhor E junto dele encontrará o seu refúgio E os direto coração triunfaram Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Anunciaram os profetas Que da Virgem Maria Nascerá o Salvador Naquele dia o povo do Senhor terá esplendor e glória E o fruto da terra será de grande alegria Para os sobreviventes de Israel As nações respeitarão o vosso nome E os reis de toda a terra a vossa glória Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso Que desponte em nossos corações o esplendor da vossa glória Para que, vencidas as trevas do pecado A vinda do vosso unigênito Revele que somos filhos da luz Por Cristo nosso Senhor Amém Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.